Olá, queridos, bom dia pra você que é Aquariana Elemento A, inscritos aqui no canal Luz, ligada pela tua companhia. Estamos diante de mais uma leitura na energia geral de Aquário Elemento A. Se você tiver necessidade, fazer uma leitura na tua energia, receber um direcionamento, saber o que tá obscuro, o que tá escondido, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Amém? A gente começa, sim, a nossa mensagem a partir de agora, que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal. Três acontecimentos importantes que vêm pra Aquário dentro das próximas horas. Vocês estarão tendo... é como se alguma coisa muito... é tipo um golpe, tá? Eu vejo alguma coisa que vem na tua direção, é tipo uma armadilha financeira, mas Deus não vai permitir você cair. Fala também sobre Deus dando hoje, Aquário, pra alguém da tua família um grande livramento. Vocês estarão também sendo estalqueado por alguém que você se distanciou, alguém que você se afastou, essa pessoa vendo a tua vida ou buscando informação da tua vida de longe. Além disso, isso vai te trazer sofrimento. Amém? A gente começa, sim, a mensagem de Aquário. Você vai assinar um documento e esse documento traz pra tua vida vitórias e equilíbrio também, mas eu sinto que nesse documento que você vai assinar abre novas possibilidades, mas você precisa muito manter o pé no chão, não deixar... pode ser um cargo maior, alguma coisa que traz uma estabilidade maior, mas é como se você tivesse que estar atento a não perder a tua humildade e a tua essência. Amém? Vocês estarão também perdendo a confiança em alguém do elemento terra, Capricórnio, Virgem e Outuro. Você vai perceber que essa pessoa não é leal e essa pessoa também não fala a verdade e isso vai te desestruturar. No amoroso, um triângulo vem à tona e esse triângulo te desestabiliza. Vocês estarão cansados e sobrecarregados. Sinto que não é a primeira vez que você é traído, já houve outras traições, não sei se você sabe, mas o fato é que é como se você estivesse cansado e sobrecarregado, entende? É como se você tivesse que tomar decisões. Setor de trabalho fala sobre uma nova fase de reconhecimento, de estabilidade, uma fase de equilíbrio. Vocês estarão recebendo, sim, apoio de algumas pessoas queridas que ali estão, mas há uma outra metade que vai torcer contra, entende? Que ao assumir esse cargo é como se você incomodasse algumas pessoas. Setor financeiro, eu vejo estabilidade e prosperidade. Eu vejo você também fazendo uma transição no setor de trabalho. Muitos estarão, é como se você estivesse durante muito tempo inseguro em relação a essa transição, mas eu acredito que essa transição, ela traz mudanças significativas para a tua vida. Eu sinto você bastante cansado e sobrecarregado. Não é fácil, vocês estarão também descobrindo a verdade em relação a alguém. Como se alguém te tivesse falado uma mentira, você vai em busca da verdade e estará descobrindo essa verdade. Setor de trabalho fecha-se um ciclo. Eu vejo você com medo desse ciclo se fechar. Há uma insegurança muito grande, Aquário, no setor de trabalho. É como se tu intuísse que os teus dias ali estão muito próximos. A finalização desse ciclo, entende? E aí quando tu começa a intuir, você sofre. É como se você tivesse a dificuldade de fechar esse ciclo. Mudança de casa também está na tua energia, onde Aquário volta para algum lugar que é familiar, para algum lugar do passado. Não sei se esse retorno, essa mudança está programado por vocês. Causas na justiça sendo finalizadas. No amoroso, você precisa ter cautela, tomar cuidado com as pessoas que você vem colocando na tua vida. No financeiro, eu vejo a busca por estabilidade. Eu vejo uma fase muito boa no setor financeiro, que fala sobre um dinheiro, uma boa quantia que vem de forma inesperada. Aquário vai assinar um documento importante que vem através de gerações. Engraçado, eu sinto que essa quantia que vem aqui para Aquário é alguma coisa ligada ao teu trabalho. Talvez que você não saiba que tenha direito, alguma coisa aí que o governo vai pagar, uma coisa sim. Mas que venha uma boa quantia aí para vocês, eu tenho certeza que sim. Pode ser também alguma coisa de sindicato, viu? Ou uma causa na justiça trabalhista que você tem. Aquário tenta mostrar uma felicidade que não existe, o desejo de mudança é muito grande, mas não tem coragem de mudar. É como se você empurrasse esse relacionamento com a barriga. Quanto mais você insiste, mais há sofrimento. Setor de trabalho, novas ideias estarão brotando, e vocês conseguindo colocar as coisas em ordem. No amoroso, é como se tivesse a esperança de ficar tudo bem. Aquário não tem paz dentro da sua própria casa, dentro do seu lar. Há uma tristeza no coração, Aquário age segundo as emoções, nunca é a razão. Ciclos precisam ser fechadas, e o que tu construiu emocionalmente está aqui. Não tem estrutura, não tem equilíbrio. Novas oportunidades estarão surgindo, teus caminhos estão abertos, desafios estarão presentes, e você deve seguir adiante. As pessoas estarão te julgando também, essa semana aí, sem dó nem piedade. Tome muito cuidado com as propostas e com aquilo que você ouve. No financeiro, alguém vai te dar um prejuízo financeiro grande, é alguém conhecido, é uma mulher. Vocês estarão também tendo reencontro com uma pessoa especial, essa pessoa fez parte da tua vida em um determinado momento, e vocês estarão permitindo que essa pessoa retorne para a vida de vocês. Colheita de algo que você plantou, não agora, mas há bastante tempo. Eu vejo colheita em você conseguindo estabilidade através dessa colheita. Fala também sobre ter paciência. Aquário está muito mediatista, que é tudo para ontem, as coisas não funcionam dessa maneira. Há uma proteção espiritual muito grande aí vivida por vocês. Quanto menos você falar da tua vida, mais sucesso vocês terão. Você também vai deixar de falar com alguém da tua família. É como se você não se sentisse seguro em falar com essa pessoa. Vocês estarão também felizes com a mudança financeira que o teu cônjuge vai ter. É como se houvesse estabilidade vindo através de cônjuge. Vocês estarão comemorando, participando de encontros, reunindo pessoas na família ou na casa, isso vai te fazer bem. Você também vai se entender com um filho que está distante, ou um filho que está magoado ali com vocês. Vocês estarão tendo a oportunidade de conversar ou de se entender com esse filho. Amém? Desejo um excelente dia para você. Obrigada pela tua companhia.